Veja a nova figurinha do Instagram, muita gente estava esperando essa figurinha e finalmente chegou. Vi do nada aqui porque até então meu Instagram nem tinha percebido que tinha atualizado. Vamos ver como funciona. Cliquei aqui em use a sua e olha só, escreva um comando interativo. As pessoas podem ver os histórias adicionadas a essa figurinha. Então se eu clicar nesses dois dadinhos aqui que aparecem na parte de baixo, olha o que acontece. Ó, vai dando sugestões. Aí por exemplo, se eu colocar aqui como lembranças e divulgar, as pessoas podem responder esta história e com isso vai gerando certo engajamento. É igual aquele, poste sua foto preferida de uma viagem, poste uma foto do seu amor, poste a sua proteção de tela. E olha aí, você pode personalizar e escrever o que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui, poste uma foto do seu pet. E vou postar. E veja aí, quando a pessoa clicar em responder, vai abrir para ela aqui ó, para ela responder, tá vendo? Ela pode responder com foto, vídeo ou texto. Lembrando que para colocar figurinhas, basta você clicar no maisinho aqui na parte de cima do seu perfil. Story, você pode tirar uma foto ou colocar como texto. É só clicar aqui em cima no adesivo. Feito isso, use a sua. E aí, olha lá. E aí.